A oposição diz que quer uma reforma, mas não quer esta reforma, porque esta reforma não seria boa para o Brasil. Pois bem, logo eles que apresentaram três reformas enquanto estiveram à frente do governo. Inclusive, a reforma da presidente Dilma, que foi terrível, desastrosa, tão desastrosa quanto as falas dela enquanto presidente do Brasil. Estipulou a regra do 85-95, beneficiou os mais ricos e criou um rombo bilionário. E essa mesma oposição vem discursar com argumentos eivados de sentimentalismo barato, emotividade, contorcionismos lógicos, para dizer que esta proposta é incondicional, falando a respeito do princípio do não retrocesso social, falando que essa proposta, ela ataca os direitos dos pobres, das empregadas domésticas, mas a atual previdência, ela já é um retrocesso social, ela já fere esse princípio do não retrocesso social. Em 2018, benefícios previdenciários foram concedidos nesse país da monta de quase 700 bilhões, representando 58% dos gastos primários das despesas primárias da União. Sendo que para a educação foram gastos 7%, para a saúde 9% e Bolsa Família 2%. Só de déficit previdenciário foram 265 bilhões, para o regime geral da previdência foram 195 bilhões. Recursos que poderiam estar sendo gastos com saúde, com educação, com outras áreas prioritárias, estão sendo utilizados num ralo de escoamento, um déficit, que não é possível ser sanado se não fizermos uma reforma. E aí a oposição vem com as mais mirabolantes soluções para o problema. Dizem que temos que taxar grandes fortunas, taxar dividendos. Estiveram 13 anos no poder e não fizeram essas medidas. Porque sabem que todo tipo de medida como essa será, na verdade, a falência econômica do país. Fazendo com que haja uma fuga de capitais imensa do nosso país. E eu não falo aqui do capital especulativo, mas capital real. Investimentos em infraestrutura, em portos, em rodovias, em ferrovias. E mesmo que ainda conseguíssemos pagar todas as dívidas previdenciárias que há hoje no país, isso não seria possível para controlar o esvidamento público. Porque o problema do país é um problema demográfico. Hoje a taxa de fecundidade é menor e há também uma expectativa de sobrevida maior. E esse também é um outro ponto que deve ser atacado aqui. As pessoas estão falando sobre expectativa de vida. E não é sobre expectativa de vida que se faz o controle sobre a questão da previdência. Mas expectativa de sobrevida. Quantos anos um aposentado vive após a sua aposentadoria? E mais, o problema da previdência não é um problema de estoque, mas sim de fluxo. E é por isso que devemos aplicar, sim, essa reforma necessária para o Brasil voltar a caminhar rumo ao progresso. Essa reforma, ela combate sim os privilégios. Combate privilégios e isso está demonstrado desde o momento em que ela estabelece alíquotas progressivas. Os mais pobres pagarão menos e os mais ricos, quem pode, quem recebe mais, vai contribuir mais. Acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Quem se aposenta hoje por tempo de contribuição são apenas os ricos. Os empresários, aqueles que têm uma carreira contínua, o pobre hoje, ele já se aposenta, em média, mulher com 61,5 anos e homens com 65,5. Ou seja, o rico também vai se aposentar nas mesmas condições do pobre. E acaba também com a aposentadoria especial para políticos. E eu gostaria de saber, esses que falam aqui, que essa aposentadoria não ataca os privilégios, se vão abrir mão das suas aposentadorias especiais. Porque vamos ser coerentes, se são contra os privilégios, sejam contra os seus próprios privilégios. Senhores, sejamos menos egoístas. Vamos pensar nas próximas gerações. Essa previdência, ela já está sucateada, já está quebrada. Deixar uma previdência melhor para as próximas gerações, eles não merecem esse legado. Essa previdência, ela coloca aqui equidade, isonomia material e um Brasil mais justo. Muito obrigado.